O que é isso? Ah não, sai daqui! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Meu filho não faz finalização, eu não vou começar com a finalização. Agora, você vai começar porque ele quer lutar, entendeu? Agora, se ele não pega o braço, ele vai dar mais trabalho. Você não vai começar com a finalização? É, não, não, é possível. Vamos lá, Esmael! Vamos lá, Esmael! Oh, obrigado, Nick! Vamos lá, Esmael! Vamos lá, Esmael! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Muito bom, muito bom! Muito bom, muito bom! Aí o meu filho disse, ok, eu tenho um outro plano. Ele vai... 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 Precure! Precure! Precure, Anton! Precure! Precure, Anton! Precure! Precure! Ele vai... Ele vai... Ele vai.. ... Vamos, Anton! Vamos lá, Anton. Vamos, Anton. Você está pronto, Anton? Vamos, vamos, vamos. Go. Pc control, Anton. Pc control, Anton. Pc control, Anton. Vamos, eu estou a fazer de ser heavy. Já vai, eu estou a fazer de ser heavy. Então, eu estou a fazer de ser heavy. Pc control! Anton, pressa. Puto pressa. Pass. Vamos, vamos. Vamos, encerrar o toque. . . . . . . . go home you are hands скийnicas apart this man me slide now these sites double under Solar pressure já иск Baba Circle, circle. Circle, double unders. Oh, shit. Let's go, Anton. Pass. Pass. 30 segundos. Pass, Anton, let's go. Work for the pass. 20 seconds, Anton. Get the pass. Pass. Pass now, let's go. Pass, pass. Still lying. What's he? Hello, friends. Bye.